E aí é dois pés do DND, é só couro com coça, moleque doido Não tenta alemão, se vir nós te derruba É bala no seu sino, safado do Samuka Trapado cheio de ódio, gogó é TCP E quem vem contra o bonde vai ver a bala com Se pá o toque é dado, tá três então tá calmo Cafu de meia dois, aperta firme no blindado Se tenta avançar, a bala vai voar A FAP do ratão é só rajada sem trepar O bonde tá na pista mostrando disposição De lutar pela favela e fechar certo com o patrão Tiroteio tá pesado, AR com tambor de galo O 3N de barata só dá tiro concentrado E quem o taca bala, bem 10 joga granada Gogó tá pesadão, alemão não bota cara O Billy e o chuchu, de AR baqueando Não tem papo pra Delade, não tem papo pra comando Porque na tropa do mano, só caçador de alemão Quem viajar com cheio de ódio, faz o trem da facção Não tenta alemão, se vir nós te derruba É bala no seu sino, safado do Samuka Tropa do cheio de ódio, gogó é TCP E quem vir contra o bonde vai ver a bala comer Não tenta alemão, se vir nós te derruba É bala no seu sino, safado do Samuka Tropa do cheio de ódio, gogó é TCP E quem vir contra o bonde vai ver a bala comer É muita bala, é muita bala, muita bala no coroa Não tenta vir no gogó, porque aqui a bala voa Muita bala, é muita bala, muita bala no coroa É muita bala, é muita bala, muita bala no coroa E aí, dois pegos, D&D? Bota pra girar, moleque pau Música